Amor Amor Segundinha, vambora Quer saber Deu de poesia, alegria e minha paz Quer saber Ainda amo demais O fim acabou, mas a taça ainda não quebrou Não diga que a fonte secou Se eu não tem medo é mais uma chance Eu tô torturando, eu te curando Nunca mais, amor, eu choro Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai Se você me der mais uma chance Eu tô torturando, eu te curando Mas amor, eu choro Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Segundinha, vambora Quer saber Deu de poesia, alegria e minha paz Quer saber Ainda amo demais O fim acabou, mas a taça ainda não quebrou Não diga que a fonte secou Se você me der mais uma chance Eu tô torturando, não se curando Nunca mais, amor, eu choro Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai Se você me der mais uma chance Eu tô torturando, eu te curando Nunca mais, amor, eu choro Faz chorar por mim Você não vai chorar por mim Al final Quer saber Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Por você eu parei de beber Não faço fecha lá no meu café Tô magrinho, voltei a correr Todos notaram, só você não vê Que palavrão é coisa do passado Eu já não ando todo amarrotado Na minha boca não tem mais cigarro Você não vê, mas nem todos notaram Olha que venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Ainda não reconheceu Dá o papo aí de me bater Amor, que tal a gente ficar direitinho E você, você e eu Olho no olho Beijo na boca Vai dar mais uma chance? Vai dar não é E olha lá Covarde Eu me ajeitando e você nada, né? Então, escuta aqui, danada Essa rotina já tá estressante Não aguento mais beber refrigerante O meu pulmão sabe que eu sou fumante Vem me pedindo trago a todo instante Vou confessar uma coisa pra você Só foi um dia e parei de correr A minha barba voltou a crescer Amor, vem logo, pois você vai ver Vou voltar pra sacanagem, pra casa de maçã Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade das velhas amizades Hoje eu vou me pregar Vou voltar pra sacanagem, pra casa de maçã Ali sempre foi meu lugar Estava com saudade das velhas amizades Hoje eu vou me pregar Tu chega logo ou vai se arrepender Vou fazer força lá no meu apê Pensando bem, vou falar pra você Se não vier, vai ter se me prever Eu não renego mais o meu passado Não vou pagar mais de bom namorado Pensando bem, já estou mais ocegado Posso andar todo amarrotado E vou voltar pra sacanagem, pra casa de maçã Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade das velhas amizades Hoje eu vou me pregar Eu vou Pra sacanagem, pra casa de maçã Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade das velhas amizades Hoje o quê? Hoje eu vou me pregar Aí cachorrão Ô nego Vamos falar pro pessoal que gosta de uma sacanagem Dá um grito Quem gostou dá um gritão Batucada batucada É o Lúcio, é o Lúcio Nascimento É o Lúcio, é o Lúcio É o Lúcio Não quero ver o mulherinho Vem lá pra cá Menina, vou lhe ser sincero Não quero mais lhe enganar Não tenho aonde cair duro Fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro de portado Uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado Não tenho nem aonde morar Te ganhei no paparico, te papariquei Te dar um fim no trato e me apaixonei Te ganhei no paparico, mais doce nenhum Com a bola, bola, não pense que sou 7 e 1 Te ganhei no paparico, te papariquei Te dar um fim no trato, me apaixonei Eu te ganhei no paparico, mais doce nenhum Com a bola, bola, não pense que sou 7 e 1 Vai cachorro Te levei pro motel, sei que estrelas Passei o cheque voador Minha paixão é verdadeira Faço tudo pelo nosso amor Sou 7 e 1 Menina, vou lhe ser sincero Não precisa de enganar Não tem aonde cair duro Fiz de tudo pra te conquistar Tinha um carro importado Uma beca e um celular A vergonha será tudo emprestado Não tenho nem aonde morar Te ganhei no paparico, te papariquei Te dar um fim no trato, me apaixonei Te ganhei no paparico, mais doce nenhum Com a bola, bola, não pense que sou 7 e 1 Te ganhei no paparico, te papariquei Te dar um fim no trato, me apaixonei Te ganhei no paparico, mais doce nenhum Por favor, amor, não venha de me bater Segundinha, vim até os cinco estrelas Passei um cheque voador Minha paixão é verdadeira Faço tudo pelo nosso amor Mentira, vou de bote, o Paulo Menina, sou louco por ti Sou pobre de barré, barré Sou pobre, pobre de maré, sim Te ganhei no paparico, te papariguei Te daram um fim no trato e me apaixonei Te ganhei no paparico, te papariguei Te ganhei no paparico, te papariguei Te daram um fim no trato e me apaixonei Te ganhei no paparico, machucê nenhum Por favor, amor, não venha de me bater Seu nascimento Quero ver o mulherinho Quero ver o mulherinho Lê, 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 l прирê Meu brancão Eu não venho mais Bolejão O carioca é aquele que deita na sombra na hora do almoço Está quase sempre com o ato e com o moço E bate uma bola até com o caroço Com o São Jorge no pescoço O carioca é aquele que paga um mês quando já deve seis Está quase sempre com o ato e burguês E nunca faz nada e diz que já fez Ele não pensa na vida, tem sempre uma preta, sua margarida Homem na pensão não carrega marmita Adora cerveja e também abatida E batida demanda na polícia Quando vai pro estádio, vai para geral Pula para as cadeiras, chega o juiz Ladrão safado, casa brincadeira Se ganha um fascão, logo tem bebedeira O carioca é aquele que sai na escola de samba Mas na avenida ele é um O carioca é aquele que pelo rio se chama Arboa do Copacabana O carioca é aquele que vive de rosação Nem nem por coisa, mas seus companheiros Pois todos são seus irmãos Essa não Aí cachorrão, de me batera Tô com uma gatinha de responsa pra passar pra você E é lá da Vila Vintém Você vai ou fica, filho? Vou te falar um negócio Eu topo! Laia, 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 laia Láia, laia, laia Me fatorerveu, mulherinho Láia, laia Cheira, pra cá Láia, laia, laia, laia Mudeixão Timaya dog Se liga, se liga Você marcou a minha vida E me morreu na minha história Chega a ter medo do futuro Da solidão Que minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu fugi, corro desta sombra Só em vez desse passado E na parede do meu quarto Ainda estava o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Oba! Você Algo assim Tudo, tudo Como eu sonhava Baby, você É mais do que sei Mais do que pensei Como eu esperava Vem mole, vem mole, vem mole Sou feliz Vocês Agora Não, não vá Embora Não Não, 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 não vou Não, 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 não Assim, ó Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Bolejão Porque Vocês, vocês Você que está ouvindo a TV Vem mole, vamos lá Te amo É primavera O que mais alto? Bom Te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu É É Parapapapará Parapapará 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 Curilí, curilí, curilí Curilí Cibadô Abubiranga Parapapará Molejão Senhoras e senhores Uma samba de pão Paradigma e bateram A cachorro louco do Molejão Obrigado, Elisir Obrigado, Molejão É doidinha pro meu samba Maestro Alá, alá, lê, 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 lê Doidinha pro meu samba Joga no meu time Joga legal Sonho de amor Toquei, toquei O céu da tua boca Eu vou te deixar louca Até de pé na bamba Alá, alá, lê, 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 lê Doidinha pro meu samba Alá, alá, lê, 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 lê Alá, alá, lê, 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 lê Doidinha pro meu samba Se joga, se joga Joga no meu time O barão Joga legal Vamos, gente Sonho de amor Toquei, 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 toquei Vou te deixar louca, até de Pernambuá Alalaleleô, alalalelele, lojinha com meu samba Alalaleleô, alalalelele, lojinha com meu samba Cachorrão, vem me abraça e me beija, amor Pra ficar legal, no olhar me deseja, amor Pra ficar legal, e cê me deixa louco Chega mais um pouco, pra ficar legal Cê joga no meu time, joga legal Sonho de amor, toquei, toquei no céu da tua boca Vou te deixar louca, até de Pernambuá Alalaleleô, alalalelele, lojinha com meu samba Alalaleleô, alalalelele, lojinha com meu samba Cachorrão! Vem me abraça e me beija, amor Pra ficar legal, no olhar me deseja, amor Pra ficar legal, e cê me deixa louco Chega mais um pouco, pra ficar legal Alalaleleô, alalalelele, lojinha com meu samba Alalaleleô, alalalelele, lojinha com meu samba Alalaleleô, alalalelele, lojinha com meu samba Puxa a palminha, clamezinho Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha o A Traduz, cachorro O novinha sonhada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz a facada Sabe que eu sou crino e dispenso, não Pode vencer roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te botar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te botar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se apaixona E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa O novinha sonhada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz a facada Sabe que eu sou crino e dispenso, não Pode vencer roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te botar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te botar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se apaixona Assim e... Abre! Arriba, lá arriba, muchachos! É o molejão!